Rapaziada, seguimos. Hoje a gente tá aqui em Vitória porque teve um show do Renaldinho aqui. Só que o show foi ontem. Hoje a gente já tá indo embora, entendeu? Já tô aqui no hall do hotel porque a gente já tá prestes a ir pro aeroporto. Só que olha como tá esse tempo, mano. Tá tendo uma verdadeira tempestade aqui onde a gente tá. Ou seja, a gente não sabe se o voo vai ser cancelado ou se ele vai rolar mesmo com essa tempestade toda. A gente sabe que o avião consegue tranquilamente voar numa tempestade como essa. Mas eu fico um pouco apreensivo, né? Porque já tiveram tempestades como essa que cancelaram voos, tá ligado? Então, tomara que isso não vire realidade hoje. Enfim, vou encontrar com o pessoal. Vou pro aeroporto e chegando lá eu volto com vocês e a gente vê se a gente realmente vai voar ou não nessa tempestade. Rapaziada, olha só. Tá chovendo demais, mano. Tô aqui no aeroporto já. Já chegamos. Olha só, tá chovendo bastante. Inclusive, tá sendo falado aqui agora que o avião tá atrasado, mano. Tem uns 20, 30 minutos que o avião tá atrasado. Provavelmente por causa dessa tempestade aí, ó. Então, enfim, ele ainda não chegou. Já era pra ter chegado. Vamos esperar mais um pouquinho e... Enfim, enquanto eu vou lá dentro eu volto com vocês. Olha só, rapaziada. Chovemos, estamos parados. Disseram realmente que tem algum problema com o aeronave, tá ligado? Problema de comunicação entre o pessoal daqui de dentro mesmo. E aí estamos uma hora já parados, atrasados pra levantar. O avião já tava pronto pra decolar, mas teve que voltar a estacionar. Eu ouvi até falando que eles não tavam conseguindo contato de emergência entre eles aqui dentro, sabe? Então, assim, enfim, realmente o avião tá com problemas técnicos e a gente vai ter que esperar agora. E, mano, enfim, tomara que dê tudo certo. Não acho que seja um problema tão sério. Mas, enfim, vamos esperar. E eu só quero chegar em casa. Gente, mandaram todos saírem do avião. Pois é, não sei porquê. Deve ser pra maltenção acontecer de forma que ninguém fique lá dentro. Mas, enfim, vamos todos obrigados a sair do avião. Eu não vou me preocupar, eu tô tranquilo. Enfim, daqui a pouco a gente... Eu não sei se a gente vai voltar pra esse mesmo avião ou se é outro. Não sei também se isso tem a ver com a chuva, né? Mas, enfim, eu aviso vocês depois. É, rapaziada, agora é esperar eles acabarem a manutenção do avião. Eu não sei o que foi o problema, mas tomara que não seja nada sério. Rapaziada, voltamos pra avião. Ó, tava chuviscando até agora a pouco. Mas, pelo menos agora, a gente já vai pra casa. Vamos esperar pra ver como é que vai ser, né? Mas, tomara que agora dê tudo certo. Decolamos a baseada. Agora tá tudo certo. Pelo visto, agora é só chegar em casa mesmo. Esperar a gente chegar tudo certo até então. Avião funcionando normalmente. Avião funcionando normalmente. Rapaziada, atualizações. Acabei de receber informação de que todas as televisões se apagaram. Olha ali, ó. Ali na frente também apagada. Outras ali também. Outro defeito que acabou de acontecer. Defeito não, né? Um problema técnico. Ou seja, eu não sei por que, mas esse avião está dando alguns problemas técnicos nessas coisas que não são tão importantes assim, né? A segurança do voo em si tá tranquila, tá ligado? Não tem problema nenhum. Os pontos mesmo que apareceram em algum tipo de problema foram esses pontos mais superficiais. Como a TV, por exemplo, que... Eu não acho que seja tão importante pro voo assim, né? Por mais que seja um entretenimento. E o outro ponto de andar da TV tem a comunicação e os tripulantes. Que assim, eu não sei se faz parte da segurança, mas não dá pra voar sem essa comunicação. Então, por causa da comunicação, a gente teve que descer do avião. Mas por causa da televisão, não foi necessário. Até porque... A gente já tá no ar, né? Então, teria que pousar o avião pra gente ter que descer dele. Rapaziada, olha isso. Daqui de cima a gente consegue ver exatamente, ó. A gente tá acontecendo algumas queimadas, olha isso. Tá dando pra ver que no alto daquela montanha, olha... Ai, pera aí. Nossa, começou a balançar muito o avião. Mano. Começou a balançar um caramba. Não sei. Tá, mas eu vou tentar mostrar. Enfim, a terra ali, tá vendo queimada? Ali também tem outras. Enfim, nossa, tá balançando muito, vocês não têm noção. Agora que esteja tudo bem. Então, o processo de turbulência, né? Acontece. Nossa, tudo balançando. Acabou de acender aquela... O símbolozinho de cinto, tá vendo? Ai, nossa. Mano, o que aconteceu aqui agora? Balançou muito, vocês não têm noção. A gente sentiu o veículo descendo do nada. Olha só, dá pra ver que tá mexendo por causa daquilo ali, ó. Vocês estão conseguindo ver que aquela mesinha tá mexendo? Enfim, eu só quero pousar logo agora, zero mesmo. Só quero chegar em casa. Olha, acho que a gente tá em pousar. Isso, o avião tá virando. Tá com uma sensação incrível. Tô com uma sensação incrível. Tá tremendo demais. Bom que não tem ninguém aqui do meu lado agora. Mas, nu, tá tremendo demais. Gente, vocês estão ouvindo o barulho que tá fazendo aqui agora? Começou a fazer um barulho bem desado. Mas eu acho que é normal, mas deve ser a roda fazendo o atrito com o ar. Enfim, tamo quase pousando. Ainda tá tremendo um pouco, mas diminuiu. Olha aí, rapaziada, mais fumaça ali, ó. Tem vários lugares com fumaça. Tem ali embaixo também. Beleza. Parece que a gente vai pousar agora, mano. Eu não sei porque eu tô tenso, tá ligado? Mas é porque, enfim, não tá nem chovendo. Eu não tenho por que ficar tenso. Tem queimada aqui também. Tá, vai pousar. Vai pousar. Três. Dois. Um. E... Mano, mano. Ai. Calma. Tudo bem. Tá tudo certo. Olha o barulho que deu. Não deu nada. Mano, tá. Acho que deu certo. Deu certo. Deu tudo certo. Como o normal, né? Pousamos em segurança. Rapaziada, é o seguinte. Já cheguei aqui em casa. E, mano, sério. Vocês não têm noção da apreensão que eu tava naquele dia. Não só por conta do avião, mas por outros motivos também. Eu não podia atrasar muito. Acabei atrasando. Eu tinha alguns compromissos que eu tinha que fazer. Tava muito apreensivo de perder esses compromissos. Porque o avião começou simplesmente a dar alguns problemas técnicos que eu nunca imaginei que daria, tá ligado? Quando eu escutei a comissária falando. Estou com um problema técnico na comunicação de emergência. Mano, eu não entendi nada, tá ligado? Na hora, eu fiquei. Meu Deus, como assim comunicação de emergência? O que tá acontecendo? Mas não. Na verdade, era comunicação entre eles. Eu não sei se existe algum tipo de comunicação de emergência entre eles. Mas eu sei que é isso que tava dando problema. Meu bem, você ficou sabendo, né? Do que eu passei no avião, né? É, meu bem. Fiquei sabendo. Inclusive, atrasou muito, né? Atrasei muito. Eu tinha que ter chegado antes e acabei não chegando. Ah, mas graças a Deus, pelo menos, conseguiram arrumar o problema. É, mas você sabe que arrumaram esse problema e apareceu outro depois, que foi o problema dos monitores. Só que isso, a gente já tava lá no céu, voando. Você tá zoando? Todos os monitores apagaram. Eu acho que tinha algum problema elétrico ali naquela parte digital, aquela parte de comunicação do avião. É, ainda bem que deu tempo de vocês chegarem, tá? Meu medo era esse. Não dá tempo de eu chegar. Eu tinha vários compromissos pra fazer aqui em casa. Hoje, inclusive, já é outro dia. Por isso que vocês não estão entendendo nada ainda. Tá de dia e tudo mais. Mas, mano, sério. Que viagem emocionante. Tirando isso em Vitória, foi muito bom. Mas, mano, me lembrou uma outra vez que eu tive um voo que foi ainda um pouco mais tenso, tá ligado? Mas naquela época não conhecia tanto de avião. O voo foi super seguro. Mas como eu não conheci muito de avião, eu era meio ignorante com as informações aéreas e tudo mais. Eu fiquei super apavorado à toa. Tá com muita turbulência agora. Eu não sei se vocês estão ouvindo direito. Vou até tirar o fone. Olha isso. A gente tá passando dentro de umas nuvens. Não sei se vocês estão me ouvindo direito. Tá muito embaçado. Não dá pra ver nada. O piloto avisou que ia ter uma turbulência. Olha o copo de coca. Meu Deus, mano. Tá muito forte. Mas tudo bem. Eu acho que não vai ser nada não, Vian. Não dá pra ver literalmente nada. Eu acho que é porque a gente tá dentro de uma nuvem. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, galera. Em cima tá escuro. É uma nuvem preta. Embaixo tá branco. A chuva e o vento forte, a gente tava sob o campo melhorar pra passar um pouco mais. E agora nós estamos numa sequência pra pouso. Existimos quase 10 aeronaves aqui. Se deram. Seguindo uma sequência de pouso. E nós estamos entre elas. Você viu? Tinha 10 aeronaves esperando a chuva diminuir pra pousar. Porque não dava pra pousar. Tava muito forte. Tá subindo de novo, ó. Olha isso, gente. Tá mexendo demais. Ai, ai. Tá sentindo ele vencendo? Sim. Muito rápido. Olha isso, galera. Tá mexendo muito. Ai. Ai. Ah. Subiu de novo. Meu Deus, é isso? É o voo mais desesperador que eu já peguei na minha vida. Sério. Meu Deus do céu. Isso porque já era pra gente ter pousado. Ai, ai. Tá mexendo muito. A gente só não pousou ainda. Por causa da chuva muito forte que tava tendo mesmo. Ah, tomara que ele tá tudo certo. Ai, meu Deus do céu, galera. Tá mexendo muito. Tá mexendo muito. Olha isso. Nossa, olha a asa, baby. Olha a asa balançando. Olha, tá chovendo muito. Meu Deus do céu. Pedimos a todos que permaneçam sentados com os cintos afivelados, pois estamos atravessando por áreas de turbulência. Isso visa a sua segurança e dos demais passageiros. Ou seja, a gente tá passando por áreas de turbulência, Bianca. Desesperador, porque eu tô aflito. Eu tô tipo de coração. Eu também tô aflito. Nossa, pior voo. Não por causa da companhia, mas por causa do clima. É, de tudo. A chuva tá muito forte. Tá muito forte. E agora tá chovendo maior forte. Meses, meses, meses. A gente tá chovendo muito forte. Olha isso. Não dá pra ver nada. Isso aqui é porque tá chegando em BH. Tá descendo, tá vendo? Olha aqui. A gente já ficou rodando. A gente veio de cá e já ficou rodando aqui assim, ó. Pra pousar. A gente veio de cá e já ficou rodando aqui.